A decisão foi tomada ontem à tarde, quando centenas de servidores se reuniram no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Além da manutenção da greve, os servidores decidiram realizar uma vigília na Assembleia, prevista para durar até o final do mês. O objetivo é pressionar os deputados a abrirem a Assembleia ao público durante as votações do projeto de lei que trata do reajuste dos servidores, como explica a coordenadora-geral do Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Educação, o Sindhute MG, Denise Romano. Nós estamos num processo de mobilização para que a casa abra as galerias, para que as categorias possam acompanhar as votações e nós estamos trabalhando em todas as regiões, com todos os deputados, pela aprovação das emendas que nos garantem o piso salarial profissional nacional no projeto que o governo encaminhou à Assembleia. E você tem expectativa que essas emendas sejam aprovadas pela Assembleia? O governador já falou que vai vetar qualquer emenda que vier daqui e que a Assembleia Legislativa de Minas também derrube esse veto do governo, Zembo? Bom, essa é a nossa expectativa e é muito grave as ameaças do governo, porque o que nós estamos pedindo é cumprimento de legislação. O governo não pode escolher, não cumprir uma legislação estadual que está em pleno vigor e depois fazer esse jogo de se a votar emendas é o veto e como se fosse simplesmente uma disputa do poder legislativo com o poder executivo. Tem um servidor no meio disso, tem uma lei estadual no meio disso e a Constituição do Estado no meio disso. Nós vamos trabalhar para que as emendas sejam aprovadas e se caso o governador vetar, nós trabalharemos para derrubar o veto do governador. No dia 31, uma nova Assembleia da Categorista prevista para deliberar sobre a manutenção ou não da greve dos servidores da educação. A principal reivindicação é o pagamento do piso nacional salarial aos profissionais da educação. Ontem, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais decidiu que o pagamento do piso salarial, por ser previsto na Constituição Estadual, não pode ser vinculado à lei de responsabilidade fiscal, como vem argumentando representantes do governo Zema. O governo ainda não se posicionou sobre o assunto. Repórter Marcelo Sena.